Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou Chef Nessantos e no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês uma torta decorada com rosas de brigadeiro que fica lindo pra você vender aí dia das mães ou até mesmo presentear. Tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. E se você não é inscrito aqui no meu canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, compartilha e ativa o sininho de notificação pra não perder nada, porque toda semana tem vídeo novo por aqui e a gente tá com o especial de dia das mães. Então, sem mais delongas, bora lá fazer a nossa receita. Então gente, aqui pra gente começar a fazer a nossa torta, eu vou começar fazendo aqui a nossa base tradicional utilizando aqui bolachas ou biscoitos. Pode fazer no liquidificador, eu vou fazer no meu processador. Aqui eu vou estar utilizando bolachas ou biscoitos, né? Tem gente que chama biscoito, bolacha, enfim. Vou estar utilizando a Maria, mas pode ser a mãezena também. Pode ser a de chocolate? Também pode. Só que essa daqui eu vou estar saborizando a massa com a nossa Nutella. Então, por isso que eu prefiro utilizar a Maria ou a mãezena aqui nessa receita, tá bom? Então, aqui a gente coloca todos os biscoitos aqui dentro do processador ou dentro do liquidificador, ok? Eu gosto de dar uma leve picada nela pra facilitar aqui. Agora eu vou dar uma leve triturada aqui. Triturei um pouco pra facilitar. Manteiga ou margarina, você pode escolher derretida. De preferência sem sal, pra não interferir aqui no sabor. E vamos bater novamente. Aqui, gente, eu vou dar uma leve misturada pra tirar aqui das laterais, ó. Aqui nesse ponto, eu vou acrescentar a minha Nutella. Ou pode ser um creme de avellana da sua preferência. Lembrando, pessoal, que a quantidade dos ingredientes vão estar na descrição desse vídeo, ok? E vamos bater pra misturar novamente. Com a colher, a gente vai mexendo pra misturar. Olha só, pessoal, como que fica, tá vendo? Ela fica uma consistência de uma areia úmida. Ó, como que eu vou saber o ponto? Você pode pegar um pouquinho aqui com a mão, você aperta. Se formar um bloquinho, ó, é porque já está no ponto. Se você fez isso, ficou muito ressecada, muito seca, pode colocar mais um pouquinho de manteiga ou de margarina e bater novamente, tá? E a cor, ela fica dessa forma, ela fica meio marronzinha, porque a gente colocou aqui o creme de avelã, a Nutella, pra saborizar aí esses biscoitos e ficar tudo muito bem gostoso. Agora aqui, a gente vai precisar de uma forma. Essa forma aqui é uma forma de fundo falso, porque eu vou querer desenformar essa minha torta. Aqui, a minha forma tem 20 centímetros de diâmetro por 4 centímetros de altura, tá bom? Então, é uma forma de torta que ela é um pouco mais baixinha, mas se você tiver alguma outra que ela é mais alta, não tem problema, pode fazer também. Só não fazer até o topo, tá bom? Então, agora, a gente vai começar a colocar aqui uma parte dos nossos biscoitos. Eu vou começar a fazer a lateral aqui da torta. Aqui, eu já higienizei a minha mão com álcool 70. Quem quiser utilizar a luva, pode utilizar. Aqui, como eu tô fazendo pra casa mesmo, nós mesmos que vamos consumir, eu vou fazer usando a mão mesmo. Já higienizei, já lavei, então, a gente já pode trabalhar aqui, ó. Aí, você vai apertando aqui a lateral pra fazer aqui a lateral da nossa torta. Ó, montei toda a lateral. Aqui o restante. Agora, aqui com uma colher, a gente vai apertar alisando o fundo. Agora, eu vou pegar aqui um garfinho e vou fazer alguns furinhos aqui no meio. E agora, gente, eu vou levar no forno essa massinha, no forno pré-aquecido 180 graus, até começar a dourar levemente. Você vai perceber que vai começar a dar uma douradinha nas bordinhas. Eu vou levar o meu aqui pra assar e volto pra mostrar pra vocês. Agora, enquanto a nossa massinha de bolacha fica pronta, eu vou preparar a nossa massa, o nosso recheio, que a gente vai colocar dentro da nossa torta. Aqui, eu coloquei em uma xícara a água. E eu tenho aqui gelatina em pó, em color sem sabor. Então, o primeiro passo, você vai hidratar essa gelatina conforme as instruções da embalagem. Então, ó, eu coloquei a água aqui em temperatura ambiente, vou deixar essa gelatina aqui hidratando por alguns minutos, depois a gente vai levar no micro-ondas. Enquanto isso, você pode bater no liquidificador. Eu vou bater essa misturinha aqui no meu processador. Eu vou colocar aqui o leite condensado, o creme de leite, pode ser o creme de leite de caixinha. E aqui, eu vou colocar o leite ninho. E agora, a gente vai bater pra misturar bem. Agora, a minha gelatina já hidratou. Vou levar no micro-ondas 10 segundos conforme a embalagem. Agora aqui, com a gelatina já hidratada e dissolvida, a gente vai acrescentar aqui no nosso creme. E vamos bater novamente. A nossa mistura está pronta, fica bem cremosinha. Vou reservar e vou pegar a minha massa. Aqui a minha massa já ficou pronta, levei no forno até dourar levemente e deixei esfriar totalmente. E agora, a gente vai colocar aqui o nosso creme maravilhoso de ninho. Agora, vamos levar para a geladeira até firmar. Eu gosto de fazer sempre um dia anterior a essa torta, tá bom? Pra ela ficar bem geladinha, bem gostosa. Olha só, levei pra geladeira. A minha torta ficou mais ou menos ali 3 horinhas na geladeira. Então, se eu tocar aqui, ela já tá firminha. Então, eu já posso colocar a cobertura. Aqui, se você quiser, você pode colocar qualquer outra cobertura. Uma cobertura de ganache, por exemplo. Tá? Então, fica a critério de vocês. Como eu fiz a torta de leite ninho, né? O recheio. E eu quero colocar aqui a cobertura com a Nutella, tá bom? Gente, uma dica. Se é na época do frio, a sua Nutella estiver muito firme, você pode tirar ela daqui. Colocar num pote que possa levar no micro-ondas. Levar 10 segundinhos, que ela vai ficar bem mais molinha, tá bom? Se você não quiser usar Nutella pura, você pode fazer uma ganache de Nutella também. Pronto, pessoal. Cobri com a Nutella. Vocês vão perceber que logo a Nutella vai ficar firminha, porque a torta, ela tá gelada. Agora, a gente vai desenformar, pra poder a gente fazer a decoração final. Aqui, eu gosto de usar um copo. Eu tô usando aqui o copo do meu mixer, mas pode ser o copo aí que você tenha na sua casa. Pra gente colocar a torta aqui por cima, pra gente desenformar, ó. Vai aqui com cuidado. Ó, gente, uma dica. Se vocês forem fazer pra vender, vocês precisam tirar ela do tabuleiro. Então, você passa uma faquinha aqui, ó, com bastante cuidado, que aí vocês vão perceber que ela vai soltar. Você vai conseguir passar pro seu tabuleiro. Então, a gente coloca, ó. Aqui eu peguei uma espátula e pronto. Agora, pessoal, pra gente finalizar aqui a nossa decoração, eu vou finalizar com as minhas rosas de brigadeiro. Olha só. Se você ainda não viu esse vídeo, gente, eu tenho esse vídeo ensinando a receita completa e a modelagem dessas rosas. Eu vou deixar ou no cardzinho aqui em cima, ou na descrição desse vídeo, o link com o vídeo pra vocês aprenderem a fazer essas lindas rosas de brigadeiro. Tá bom? Eu vou utilizar ela na decoração aqui da nossa torta. Como as minhas rosas, elas já estão mais sequinhas, eu consigo pegar elas normalmente. Então, eu venho, tiro o plásticozinho aqui, ó, e venho colocando aqui por cima. Então, pessoal, eu acabei de colocar as rosas aqui por cima da minha torta. Agora, eu coloquei aqui o mesmo brigadeiro e tingi, né, com corante verde musgo. Tô utilizando um bico folha da Wilton 366, o código desse bico. E a gente vai complementar aqui fazendo mais algumas folhas. E aí, gente, as folhas, vocês podem colocar quantas folhas vocês quiserem. E aqui, ó, eu tenho um glitter comestível, esse daqui é o de decoração pérola da Mago. Eu vou jogar aqui um pouquinho por cima das folhas que eu fiz. Olha só, pessoal, a nossa torta ficou pronta. Nossa torta de leitininho com as rosas de brigadeiro. Gente, essa torta, depois de pronta, tem que ser armazenada em geladeira, porque contém gelatina. A validade dela até cinco dias, ok? Uma sugestão de valor aqui pra vocês, entre 80 a 90 reais, tá? É uma torta aí que vai produtos mais caros. E tem aí todo esse trabalhado aí das rosas de brigadeiro. Então, tem aí um trabalho bem artesanal, bem lindo aí. Tem também, né, a questão da embalagem que vocês forem adicionar, colocar também. Então, esse é um preço sugerido. Lembrando que o ideal é vocês fazerem aí a precificação de vocês, conforme o ingrediente que vocês gastar, ok? Então, eu vou partir aqui um pedacinho dessa torta, que dá até dó, né, gente? Que tá bem linda, mas eu vou partir um pedacinho aqui pra vocês verem como que ficou. Então, pessoal, eu parti aqui a nossa torta. Olha que linda que ficou. Olha essa fatia que linda. Olha que linda. Olha, gente. Que delícia que fica essa torta. Gente, depois quem fizer aqui, comenta aqui pra mim se vocês fizeram, se vocês gostaram. E o nosso vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita, compartilha essa receita com mais gente pra mais pessoas aprenderem. Se não é inscrito aqui no meu canal, já se inscrevam. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.